Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, uma reflexão bacana para que você possa levar isso para o seu dia a dia, para que você possa transformar a sua vida, para que você possa começar o dia em uma nova frequência, olhando para cima, olhando para as infinitas possibilidades de manifestar coisas boas na sua vida. Então vamos lá, nada melhor do que um momento de crise para criar e olhar para as novas possibilidades e potencialidades. Só há dois caminhos a seguir nessas horas, ou você se junta àqueles que apenas reclamam e não oferecem soluções, ou você decide fazer a diferença no mundo, apontando soluções criativas para a crise. Faça a diferença no mundo, pare de reclamar e inove. Não sei se você já percebeu que a palavra crise, se você tirar o S da palavra crise, se transforma na palavra crie, ou seja, criatividade, ou seja, a crise. Por trás da crise, você tirando apenas uma letra, você vai estar percebendo o potencial que toda crise, você já deve ter percebido que certamente você já passou por algum momento difícil na sua vida, e quando você supera aquilo, e quando você tira o aprendizado que a crise proporcionou, seja uma crise devido a um problema de saúde, seja um acidente, seja lá o que for, quando você supera isso e você percebe-se dentro do processo, também como criador do processo, a sua vida muda, tende a mudar. Então é exatamente essa mudança de foco, é essa mudança de foco que vai trazer um novo colorido à sua vida, que vai trazer novas perspectivas para a sua vida. Porque se você continua, diante da crise, ignorando as oportunidades evolutivas que ela lhe proporciona, você vai estagnar, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que ficam ali só reclamando, só reclamando, se queixando, se vitimizando. E quando você está assim, o que é que acontece? Você está convidando, você está convidando do ponto de vista vibracional, do ponto de vista energético, você está convidando a realidade a se manifestar na sua vida sempre da mesma maneira. Porque a realidade que está se manifestando na sua vida é uma consequência do que você é. não é do que você simplesmente pensa que é, porque às vezes você pensa que é isso e aquilo, mas você não pratica aquilo que você diz que é. Então é muito importante que você busque esse alinhamento daquilo que você diz que é, daquilo que você pensa que é, com aquilo que de fato você é. O que de fato você é é o que é espelhado nas suas ações. Então se você não espelha nas suas ações aquilo que você está dizendo que é, então isso não tem sentido, isso não faz sentido. E o que acontece é que a sua vida passa a ser uma repetição de processos. Então fica a dica aí clara para você de que internalize esse potencial imenso que você tem, todos nós temos, para que você possa transformar as crises em oportunidades. muitas tecnologias, muitas ideias revolucionárias surgiram no momento da crise, ou seja, daquelas pessoas que pensaram em soluções. Então o convite é isso aí, pense em soluções ao invés de pensar em viver simplesmente reclamando. Pense sobre isso, deixe seu comentário, diga o que é que você achou. Curta aí o nosso vídeo, compartilhe, acesse o nosso site, o portal saúdequanto.com.br e se você tiver interesse em se aprofundar, saber como dar o seu salto quântico na mente, você pode nos acompanhar nas nossas mídias, no nosso site, para saber o que é que a gente está fazendo e quem sabe estar conosco aí no futuro em uma dessas jornadas. Então um grande abraço e amanhã temos mais uma sacada quântica para você. Até lá, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito, salto quântico na mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.